Olá, neste vídeo vamos falar sobre quem foi Zacarias na Bíblia. Zacarias foi um profeta do Antigo Testamento, que teve uma importante missão de transmitir as mensagens de Deus ao povo de Israel. Ele viveu durante o período pós-exílio, quando o povo judeu havia retornado a Jerusalém após serem libertados da Babilônia. Zacarias profetizou sobre a vinda do Messias e a restauração de Jerusalém. Além disso, ele também encorajou o povo a reconstruir o Templo de Deus, que havia sido destruído pelos Babilonios. Zacarias é uma figura significativa na história bíblica e suas profecias ainda são estudadas e discutidas por muitos estudiosos hoje em dia. Se você quer saber mais sobre Zacarias na Bíblia, continue assistindo este vídeo. Zacarias é um personagem bíblico que tem um livro em seu nome no Antigo Testamento da Bíblia, o qual é o décimo primeiro dos doze profetas menores. O livro de Zacarias é composto por uma série de visões que o profeta teve e que foram dadas a ele por Deus, e também por mensagens diretas que ele transmitiu ao povo de Israel. As visões de Zacarias incluem imagens simbólicas de cavalos, chifres, lamparinas e um rolo escrito, que representam eventos futuros e a restauração de Jerusalém. As mensagens diretas que ele transmitiu ao povo incluem chamados ao arrependimento e a obediência a Deus, bem como encorajamento para reconstruir o Templo de Jerusalém. Zacarias é considerado um profeta importante, não só por causa de suas visões e mensagens, mas também por causa de sua conexão com a vinda do Messias. O livro de Zacarias contém várias profecias que foram cumpridas com a vinda de Jesus Cristo, incluindo a entrada triunfal do Messias em Jerusalém montado em um jumento, descrito em Zacarias 9 horas e 9 minutos. Além disso, a mensagem de Zacarias de encorajamento para reconstruir o Templo de Deus teve um grande impacto na história de Israel. Sob a liderança de Esdras e Neemias, o Templo foi reconstruído, e o povo de Israel foi capaz de retomar o culto a Deus. Em resumos, Zacarias é um personagem bíblico importante, um profeta que transmitiu mensagens e visões de Deus ao povo de Israel. Suas profecias ainda são estudadas e discutidas por muitos hoje em dia e ele é considerado um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Se você gostou curte o vídeo e escreve no canal, para receber as notificações, até o próximo vídeo!